Todas as coisas do mundo, pra gente sonhar, se passa o sonho na minha cabeça A estrada da vida é longa, mas a vida é curta, aprendo com o que virou poeira Mergulho nas águas do mar, e o São Francisco vou me renovar, me purificar Curtindo a beleza das coisas que me seco, eu vou cantar O reg da alegria Todas as coisas da vida, pra gente amar O amor sincero e de qualquer maneira Minha mente parece distante, no fim do dia A noite faço a minha fogueira Mergulho nas águas do mar, e o São Francisco vou me renovar, me purificar Eu te dar beleza das coisas que me seco, eu vou cantar Vem pro reg da alegria 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 Amém